Chama-se Valentim Mochabal E a Maria Clara é a primeira A Maria Clara descreveu-me Que gostava de cantar com este momento Eu falei em ti Vou apresentar E tanta alegria que eu tenho Que finalmente vou cantar Como ao gato meu camar Eu agora vou recantar Com graça e com carinho Mas primeiro quero saudar-me O povo da Burra É tu um domingo muito querido Que tornas lute As nossas almas E eu quero que estejas Recebido Com a enorme sal E o cabalho do cantinho Para vos cantar E agora Mas eu sou E tão fratinho Louvai-me Nossa senhora E se é pra pensar Ai de fortaleza Eu vou te dizer No raminho Que só se és fraco Pela magreza Nas cânticas Não és fraco Uma flor Praticado Tai Que só se sente E se salva A dor Porque nem Não é só Ele Para as altinhas Mas me maio, o povo das Anni, a Pada do Oike, a Pada do Oike. Ele vai rezar a quem quiser E eu junto contigo vou rezar Ao Tão Francisco Xavier Para ele te abençoar Eu peço as vozes almas Com graça e com carinho E eu quero de ti um das jovens Ou o Abel do Rei E eu quero de ti um dos Hoje não está cá para escutar Mas está no céu orgulhoso Ouvindo um balém de cantar Maria não era preciso E vou dizer a todos vós E ele está no paraíso E ele na nossa ilha terceira Foi muito mais do que um herói Se continuaste dessa maneira Vai ser mais do que um herói Canto ao Senhor e ao Senhor Eu estou aqui o que sou Ele é um encantador Conferindo meu amor Obrigado O teu amor Meu conhecido Desde sempre o amor discreto O Abel foi o seu preferido O seu preferido O seu preferido Foi o meu amor E o meu amor E o meu amor O seu amor A Rússia é... Canto a branca e a preta E também voltando a uma chão de Manoel Cantiga Com a acidade e este cantinho E os nomes que referiste aqui Deixaste o povo do raminho Todo o arco está ali A Rússia é... A Rússia é... A Rússia é... Que vão dar palmas ao neto O Senhor Marcelo O Senhor Marcelo está...